Olá pessoal, o AgroNós continua no giro aqui pelo Piauí e hoje nós vamos conhecer o que o Valt tem na propriedade dele, no quintal da casa dele, que além dos rios faz tocar os peixes para vender para os clientes dele, ele tem uma série de plantas plantadas aqui, fruta, legumes, tem planta que eu não sei nem o nome direito e ele vai apresentar isso aí para nós, vamos lá. E aí Valtinho? E aí primo? Tudo bem? Tá tudo. Eu vi que você tem muita coisa plantada aqui no quintal da sua casa, Valt. Mostra para nós aí o que é. Então, isso aqui é o pé de acerola, né? Tá começando as florzinhas, né? Que é boa para a suca e tal. Essa aqui é manga Bahia. Manga Bahia, o pé de manga é grande, hein Valt? É. Então, ele não é pé de manga enxertado, foi plantado a fruta madura, sabe? Então, é depois de um ano, um ano e meio, aí começa a dar fruta. E também é fruta da época, né? Ela tá começando agora lá para novembro, dezembro, aí nós já estamos maduras. Todo ano só dá nessa época. Esse aqui é pé de seriguela. Seriguela? Isso. Tem umas maduras aí. Tem umas madurinhas, né? E também ela tá um pouquinho, que o tempo tá meio... Na verdade, ela era para amadurecer mais para frente um pouco, né? E o tempo tá meio assim mudando, né? Ela veio o meio precoce então. Tá amadurecendo um pouco fora da época. E essa aqui é pé de graviola. Graviola? Isso. Que é uma fruta muito, muito boa mesmo. Quantos pés de graviola você tem aqui, Valtinho? Tem dois pés. Dois pés? É. Essa tá madura? Tá. Ela, na verdade, para tirar, tem que ser de vez. Porque se amadurecer, quando você derruba, ela já racha no chão, né? Ah, tira ela... Você perder a fruta. Tira a verde, então? É. Tira ela de vez, que chama, né? De vez. Ela vai estar com a cor assim, meia verde água, sabe? Ah. Olha lá. Eita, primo. Essa é grande, hein? Vou pegar ela aqui para você. Essa fica maior ainda. Essa é uma graviola? Isso. Olha só, um verde água, né? Ah, é bonitão, né? E agora a gente vai... Tem aqui uma fruta também, muito... Que é a romã. Romã? Isso. Aqui tem uma também, é igual a ata. Ela fica... Olha só. Ela é verde, né? Um verde escuro, né? E aqui ela tá de vez, tá vendo lá? Ela tá ficando meia... Meia rosada, né? Ah, tá. Então... E é muito ruim para tirar ela. Você... Ela também amadurece no pé, né? Mas quando cai... Quando cai, ela... Ela também pode... Igual a ata, né? Madura. Ela pode rachar, né? Ah, sim. Tem que arrumar um... Negócio imédio para tirar ela. Olha essa daqui, ó. Tá mais madura. Acho que essa vai tirar mais fácil. Ah, isso daí vir. Ela é bem... Ela tá de vez aí. Segura bem no pé, né, Vot? Segura. O talo dela é bem... Bem... Bem duro. Deixa eu tirar essa aqui. Essa é a Romã, Primo. É. Olha só, essa aqui, ó. Caiu madura. E... Se fecha, tá vendo o jeito que ela cai, ó? Ah, tá. Então, né? Olha só como o talo dela é resistente, tá vendo? Ah, tô vendo. E ela é igual a... Igual a ata. Daqui uns dias, não sei bem exato os dias, Mas ela vai tá madura já. Legal. E ali você tem pé de mamão, você falou? É. Aqui tô vendo uns abacaxi, Votinho. É, tem uns pezinhos de abacaxi. Ah, não. Tem tudo aqui, hein, Vot? É, aqui tem uns dois depósitos de peixe, Que eu chamo de depósito, Que eu coloco os peixe aqui, Daqui eu coloco na caixa lá pra vender. Isso aqui nós já fizemos um vídeozinho dele. Tem mais uns pés de... De manga. Quantos pés de manga tem aqui, Vot? Tem... Dois pés de manga. Dois pés de manga. Olha o mamão. Olha o mamãozinho já tá quase. Maduro. Eita bonitão, hein? Aqui quando ele estiver mesmo... Como se diz? Estiver meio... Como é sana, fica amarelinho aqui. Aí já tá bom, tá? Bem de vez, dá pra tirar. Ou então você tirar madurinho no pé também. Mas aí o passarinho vai vir comer, né? Ah, não tem jeito, né? E não tem produto químico, né? É natural. Tudo natural, Votinho? É. O mamão aqui é bem típico da região. Dá pra as frutas ser pranta. E a gente tem também um pézinho de limão, né? Olha só. Limão precisa bastante de água. Pézinho de limão bem alto, hein, Vot? É. E ele tá bem carregadinho aqui. Bastante limão já. É, tem bastante limão, né? Já tá consumindo já os limão, Vot? Já tem alguns aqui. Eles ficam assim, né, ó. Ó, esses aqui já tão bons aqui. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Tem esses três aqui. Limão lima, né? Como conhecido lá em São Paulo, né? É limão lima? É aquele limãozinho tipo, né? Verdinho. É muito bom pra suco, fazer... Colocar no peixinho. Legal. É. Tem banana também que eu vi ali. Banana também. Esse cacho de banana aqui que eu não sei o nome dessa banana, exato. Foi minha cunhada que plantou. Cunhada que plantou. Isso. Aí eu cortei aqui que eu te falei, ó. Quem faz banana sempre fala, né? Quando tá com essa peça aqui, com o esquema de limbo, né? Você tem que cortar pra poder as bananas encher. Legal. É interessante, né? Interessante. Vamos ver a carambola lá, Vot? Você falou que tem? Tem um pezinho de carambola, uma fruta também, uma bonita típica do louvo. Olha a acerola. Olha a acerola. A acerola. E o peixe adora também, primo. É? Come corola. O peixe gosta muito. Só que como esse é um tanque que a gente coloca isso pra vender, chega o cliente aí, a gente pega se não tiver lá na caixa. Então eles não comem no momento, né? Mas se for... Se for um tanque que você não tá mexendo, eles vêm na hora. E a acerola é uma fruta muito boa pra alimentar peixe, porque ela fica boiando, igual a ração. Tá vendo lá, ó? Então é... O peixe vem e você vê ele se alimentar. Que é muito bom isso aí. Legal. Essa aqui é uma fruta também que dá bastante aqui no Nordeste. Você planta, ela dá o fruto com bastante vacileirado. E é gostoso, né, Valt? E é gostoso o suco dela também. Olha só. Essa aqui tá madura e essa outra aqui tá de vez, né? Então você pode colher ela madura mesmo do pé. E é uma fruta que não... Você pode... É um sabor assim... Não sei descrever, mas é... É bem gostoso. É gostoso. É uma fruta... Tipo exótica, né? É. Cai bastante, né, Valt? Cai bastante. Quando ela tá bem madura, ela cai. Ih, é carregada. E é uma fruta típica de um lugar, então... A gente não usa nenhum tipo de produto pra poder... Nem adubo, nem nada. Ela vem sozinha. Ela vai sozinha. Como a manga, como o caju, né? Caju também você pode plantar ele a castanha normal, né? Que depois de um ano ou dois anos mais ou menos, ela vai começar a dar o fruto. Ou você fazê-la enxertada, né? Entendi. Porque ela no mesmo ano já começa a dar o... O pé do caju tá pequeno e já tá dando o fruto, né? Legal. Ali é pé de que, Valt? Que tem aí? Esses aqui? Não, esse aqui? Pé de jabuticaba. Pé de jabuticaba, ó. Legal. Olha só aqui, ó. Tem uns madurinhos. Olha. Ô, Valt, tem um camaleão que mora aqui também. Tem. Olha só, tá querendo... Olha. Amadurecer. Quantos pés de jabuticaba tem, Valt? Bastante, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco peças. Ó. Fora um monte de planta que tem, né, Valt? E tudo você e sua família que plantou, Valt? Isso. Aqui era só um terreno, sem nada. Sem nada. Vocês foram plantando, plantando. Aqui é outro pé de graviola? Isso. Olha aí. Carregado, hein, Valt? Tá carregadinho. Olha aí as graviolas. Só as que amadureceu, né? E a gente não teve atenção. Ela estraga. Cai e fica assim, né? Olha o jeito que elas ficam. Ou também aquela fruta que não vingou, né? Também. Legal. E é isso aí. Valeu, Valtinho, por ter apresentado aí pra nós. É isso aí. Seu quintal. Tamo junto. Um abraço aí pro pessoal. A gente também tem um canalzinho no YouTube lá com o Walter Venite. No Instagram também. Pode tá dando uma olhadinha lá e... A gente tá postando lá uns videozinhos também pra... Do que a gente faz aqui no Piauí. Um abraço.